Seguimos meu querido amigo Antônio Luiz falando a respeito de acidentes de trânsito aqui na nossa cidade. Pois é, aquela matéria que entrou e deveria ter entrado antes é sobre Três Lagoas que encerrou 2023 com 17 mortes no trânsito e somente neste ano a cidade, na cidade já morreram vítimas de acidentes de trânsito e em razão disso tem havido campanhas educativas que estão sendo intensificadas na cidade. Vamos ver, acompanhar a reportagem. Depois das campanhas educativas voltadas para o carnaval, agora a equipe do setor de educação no trânsito volta as atenções para as escolas que retomam as aulas no próximo dia 19. Segundo a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano, várias ações serão realizadas com o objetivo de reduzir os índices de acidentes de trânsito. Bom, as campanhas educativas nunca param e a fiscalização também não. Nós vamos intensificar nesse período de volta às aulas as orientações, tanto como os pais e os responsáveis que trazem as crianças, para dizer com segurança, principalmente o transporte dos pequenininhos que estão aí com toda uma vida pela frente. A gente quer reduzir os índices de acidentes. Então, você que é responsável, que é pai, mãe, vai levar a sua criança, seja o exemplo que o seu filho merece. Nós estamos com esse slogan já faz bastante tempo e todo volta às aulas a gente trabalha com isso, com a responsabilidade de cada um. Transporte regular e fila dupla estão entre as principais reclamações cometidas nesse período de volta às aulas. As principais infrações são o transporte regular das crianças, né? Os pequenininhos às vezes não param quieto e aí não está no dispositivo de segurança correto para a idade dele. E é isso que a gente procura conversar mais com quem leva essas crianças para a escola, para que eles cheguem lá com segurança, principalmente fila dupla também, acontece muito pela pressa. Então, você que vai levar uma criança para a escola, se adequa e veja a logística certinho, saia um pouquinho mais cedo de casa para conseguir chegar ali com segurança, né? E não fazer parte desse trânsito caótico, porque o trânsito está ali para facilitar a nossa vida. Mas depende de cada um de nós fazer o certo ali. E você que vai levar a sua criança para a escola, né? Faça isso com responsabilidade, seja realmente o exemplo que a criança merece. Utilize corretamente o cinto de segurança, estacione e principalmente desça a criança do lado da calçada, que é sempre o lado mais seguro. Apesar de muitos condutores reclamarem do trabalho dos agentes de trânsito, a coordenadora diz que os profissionais apenas desempenham suas funções para coibir irregularidades. Realmente, o serviço de fiscalização existe ali para salvar vidas, né? Não é apenas para notificar. No mundo perfeito, a figura do agente ou do policial militar não precisaria existir. Mas infelizmente, por causa da imprudência, ou imperícia, ou negligência de alguns condutores, a fiscalização ainda é essencial. E a gente conta com a colaboração de todos para que traga um trânsito mais seguro para a nossa cidade, principalmente.